O que tem na fórmula secreta do hambúrguer disseria O Plankton finalmente conseguiu roubar a fórmula secreta Quando ele lê, ele fica enojado E o seu siriguejo aparece atrás dele Ele então corre pra casa do Bob Esponja Mas ao chegar lá, ele descobre que o Bob Esponja foi sequestrado E o Gary? O Plankton teoriza que o Bob Esponja tá preso com seu siriguejo Isso porque a esponja do mar faz parte dos ingredientes A Karen consegue hackear as câmeras e descobre que o Bob realmente tá preso O Plankton consegue invadir o local E percebe que a única forma de salvá-lo dessa agonia É levando o Bob dessa pra melhor O seu siriguejo acaba vendo tudo E tranca o Plankton no local E diz que o faria sofrer E eu não sei se você lembra, mas Plankton faz parte dos ingredientes Então... É... Ele acaba perdendo alguns membros Mas depois a Karen consegue libertá-lo E recupera esses membros com robótica E não para por aí Ele pretende se vingar com esse robôzão bolado Quando seu siriguejo tá finalizando mais um dia de trabalho O Plankton com seu robô boladão Aproveita que o mané tá distraído E o agarra pelo pescocinho E depois... O joga no chão Eles batem um papo antes da porradaria final Com o Plankton jogando na cara do seu siriguejo Que ele fez com o Bob Esponja E o seu siriguejo basicamente rebate com... Fracassado E então, na porradaria final O Plankton vence com uma fatiada de jogador caro E no outro dia só se falava em outra coisa O Plankton obviamente seria procurado Até que a Karen conseguisse provar sua inocência Vazando lá as imagens Mas no fim o Bob Esponja tá em paz E o vilão virou herói Beijo